As imagens mostram vários ferimentos na mama dessa mulher. Ela procurou a polícia para denunciar as reações graves que teve após procedimentos estéticos realizados nessa clínica em Aparecida de Goiânia. Com ela, já são cinco casos registrados no 5º Distrito Policial, todos com o mesmo relato. O que essas vítimas nos contaram? Que elas encontraram essa profissional, seja por indicação ou por divulgação nas redes sociais, que a partir desse momento elas entraram em contato com a profissional, foram até um consultório que funciona aqui em Aparecida de Goiânia. Não houve nenhum tipo de anamnese, a profissional não teve nenhum tipo de cuidado de solicitar exames ou de verificar o histórico de saúde dessas vítimas. O procedimento foi realizado nessa clínica e todas elas me relataram sentir muita dor, apesar de anestesiadas. Que posteriormente elas foram para casa, continuaram sentindo muita dor, verificaram que as regiões em que elas fizeram o procedimento, seja no face, nos seios, no bumbum, começou a dar muito problema. Elas entravam em contato com essa profissional e a profissional sempre dizia que era algo natural, que era normal, que ia passar. A vítima procurou a profissional para fazer um procedimento nas mamas com ácido hialurônico, mas acabou indo parar no hospital dias depois. Inclusive chegou a ficar internada com um estado de infecção gravíssimo por 10 dias. A médica veterinária Moema Lima também está entre as vítimas. Ela está internada em estado grave. O marido dela conta que o problema surgiu depois que ela fez procedimentos estéticos com essa mesma profissional. O quadro dela é muito grave. Ela está com bastante infecção nos seios. Algumas vítimas disseram para a polícia que acharam a profissional pelas redes sociais. A página oficial da mulher tem mais de 46 mil seguidores. Ela descreve no perfil Dermatologia Estética Avançada. Mas segundo a polícia, a mulher não é dermatologista. Alguns dos clientes me relataram que foram induzidos a erro, porque ao olhar as redes sociais, eles entenderam que ela na verdade seria uma dermatologista, uma médica. E isso não se confirmou. Ainda nas redes sociais, a esteticista mostra procedimentos que ela já teria realizado em diversas partes do corpo. Couro cabeludo, rosto, mamas, abdômen, bumbum e até tratamento de varizes. Todas as vítimas que procuraram a polícia passaram por exames de corpo de delito. A delegada também vai solicitar as biópsias para identificar qual foi a substância injetada nessas mulheres. O advogado da esteticista nega as acusações e diz que ela é enfermeira com especialização em dermatologia. A profissional de estética jamais se apresentou como médica. Ela é uma profissional de enfermagem. A graduação é essa que lhe permite uma pós-graduação em dermatologia estética, a qual é divulgada em suas redes sociais. O advogado acusa as vítimas de não seguirem as recomendações da esteticista e que, por isso, o quadro dela se agravou. A infecção narrada por Moema se deve à sua não observância ao prazo mínimo de repouso necessário em razão do procedimento realizado. Por enquanto, o crime identificado é o de lesão corporal cuposa. Ela está sendo investigada pelo crime de lesão corporal cuposa, ou seja, quando não se tem a intenção de lesionar, mas por imprudência, imperícia ou negligência, ela acabou causando essas lesões. E, muito provavelmente, também pelo exercício ilegal da medicina, se se confirmar que qualquer desses procedimentos não era a área de atribuição dela e sim a área da medicina.